E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo A minha pavilha, que era um lápis e papel no bolso da jaqueta Uma touca de meia na minha cabeça, uma fita cassete gravada na mão E toda vez que descia o meu morro do carro, eu tomava uma dura Os homens voavam na minha cintura, pensando em encontrar aquele trezoitão Mas como não achavam, ficavam mortidos, não me dispensavam Abriam a caça e safa e lá me jogavam, mais uma vez na cangadura pra averiguação Batia o meu boletim, por nada consta de se ele é um bom cidadão O cangadura ficava muito injuriado, porque era obrigado me tirar da prisão Batia o meu boletim, por nada consta de se ele é um bom cidadão O cangadura ficava muito injuriado, porque era obrigado me tirar da prisão Mas hoje em dia eles falam, ninguém me abraça, eu chamo de amigo Os que são compositores gravam comigo, e até me oferecem total proteção O movimento é agradeço, pedindo pra eles, estou muito seguro Porque sou com maluco e não deixo tudo, e sou considerado em qualquer dimensão O movimento é caderno, pedindo pra eles, estou muito seguro Porque sou com maluco e não deixo tudo, e sou considerado em qualquer dimensão Se não fosse o Samba, quem sabe, hoje em dia eu seria do que? Se não fosse o Samba, quem sabe, hoje em dia eu seria do que? Se não fosse o Samba, quem sabe, hoje em dia eu seria do que? Não deixo o reggae, mas é marginal, também se me dá me jogar no rosto A minha papila, que era de lápis e papel, no bolso da jaqueta, uma copa de meia Na minha cabeça, uma fita, cassete, gravada na rua E toda vez que vicia o meu corpo do caro, eu tomava uma cura Os sonhos voavam na minha cintura, pensando em encontrar aquele trito e tal Mas quando se não acharam, ficavam mortos e os jovens dispensaram Abriam a casa de Samba e lá me chocavam Faz uma pena cantadura pra ver eu ação Batia o meu boletim, nada custa de serenão O cidadão, toda a natureza ficava muito misuriado Porque era obrigado, me tirava a prisão Batia o meu boletim, nada custa de serenão O cidadão, toda a natureza ficava muito misuriado Porque era obrigado, me tirava a prisão Mas hoje em dia eles passam, eu venho, me abrazo, me chamo, me ame Os que são compositores gravam comigo E até me oferecem total proteção O movimento agradeço Me dito pra eles, estou de seguro Porque sou bom, maluco e não vejo tudo E sou considerado em qualquer desdição O movimento agradeço Me dito pra eles, estou de seguro Porque sou bom, maluco e não vejo tudo E sou considerado em qualquer desdição E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não deixou ele fazer marginal da precebida de jogar no lixo E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria muito triste Legenda Adriana Zanotto